Música 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 Vai ser no ALTV Música Tchau, tchau. 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 E aí Ramildo. Música água. E a geladeira está boiada 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 E a geladeira está inscrito em nosso canal Então pessoal, essa é a primeira reportagem do dia E daqui a pouco nós vamos atualizar mais reportagem Nós vamos aí seguir com mais informações Em outras localidades do nosso rio E a geladeira está boiada E a geladeira está boiada E a geladeira está boiada debaixo daquele pé de pau é isso aí pessoal, valeu e até a próxima reportagem a próxima reportagem